Sombra e água fresca, algo que todo mundo procura. Mas e se juntarmos sol, piscina e muita diversão? Quem é que não gosta? Essa enfermeira conta pra gente. É um clube familiar que trazemos nossos filhos desde bebezinho, com opção de alimentação, diversão, academia, tudo que você pensar em um clube, aqui tem. A paixão foi passada de mãe para filha. Ana Carolina tem 14 anos, o mesmo tempo em que frequenta o clube e aprendeu a cultivar amizades. O que eu mais gosto de fazer é a aula de dança, que eu venho toda de quarta, sexta, domingo também. Gosto muito das piscinas, dos tobogãs e o que eu mais faço aqui é a amizade, que eu tenho muitos amigos aqui, conheço todo mundo. O clube de caça e pesca e tororó tem 146 alqueires, margeado pelo rio Uberabinha, em sua estrutura, piscinas de água corrente, toboáguas, quiosques e também uma pista de karte. Atividades que contribuem com o momento de descanso e relaxamento. É uma opção de lazer, esporte, dá para fazer uma atividade física, uma caminhada em torno do clube e dá para aproveitar, descansar a mente, porque é um ambiente muito bonito, a natureza, os pássaros. E é isso daí, a gente adora aqui. Tem mesmo o que aproveitar, né? Minas não tem mar, mas tem praia. Ou melhor, o praia. A prainha de Cascalho com o trampolim de madeira deu origem a um dos maiores clubes da América Latina. Utilizado por um grupo de amigos para a prática da natação, o rio Uberabinha fez e faz parte da história do Praia Clube, que em julho deste ano completou oito décadas de existência. Com mais de 300 mil metros quadrados, o clube oferece várias opções de lazer, esporte e entretenimento. Quando o Praia Clube foi fundado há 80 anos atrás, eu acredito que o Uberlândia devia ter ali entre 70, no máximo 100 mil habitantes. E na medida que a cidade foi crescendo, o clube também foi crescendo. Os dois assim, para e passo, a cidade virou o que é e o Praia Clube também virou essa grandeza que é hoje. Mas é que de fato, nesses 80 anos, o Praia foi conquistando tudo, foi crescendo, foi edificando tudo aquilo que hoje é mostrado, não só para Uberlândia, como para Minas Gerais, o Brasil e o mundo inteiro. No esporte, o Praia Clube tem a melhor equipe paralímpica do país. O Praia é orgulhoso de ter uma das melhores, ou talvez a melhor equipe paralímpica do Brasil. Pessoal, eles que agora estiveram representando o Brasil na Paralimpíada de Toronto, no Canadá, e trouxeram várias medalhas de ouro. Já que estamos falando de esporte, para manter a saúde é essencial exercitar também a mente. Quem gosta de desfrutar da tranquilidade da natureza, aliada à estrutura de um grande clube, o Tangará oferece essa opção. São 35 anos de funcionamento, nós temos em média aqui 6, 7 mil famílias que são frequentadoras assíduas, e tem os visitantes, que nós recebemos muitos visitantes. Então eu tenho certeza absoluta que mais de um milhão de pessoas já passaram por aqui e já curtiram essa natureza aqui.